Hoje não tô querendo ver copo vazio Porque meu coração tá pronto pra virar Até quem não gostava hoje aderiu Playlist de malandro as mina quer colar Já montei meu pendrive, botei house e tribo E um funk vida louca pra fazer dançar É sabadão de freio, eu vou chegar com estilo Bota os gravão no doce, não deixa voltar Rato, aba pra essas dona e braça As mina tão querendo, não dá pra negar Rato, aba pra essas dona e braça Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar e virar Rato, aba pra essas dona e braça As mina tão querendo, não dá pra negar Rato, aba pra essas dona e braça Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar e virar Sobe ela em cima da mesa, que ela não quer camarote Ela quer palco, ela quer álcool, quer solto alto, marca e decote Então deixa ela mostrar, então deixa ela se jogar Que ela veio pra embrassar, de selvagem com essa amiga Dora o bar na noite inteira, nós não tamo de zoeira Tentamos pra brincadeira, louca na roupa, quer fazer besteira Ainda mais, pra cima do pai Um open noite comigo, melhor que um mês em Dubai Já não tô querendo ver copo vazio Porque meu coração tá pronto pra virar Até quem não gostava hoje aderiu Playlist de malandro, as mina quer colar Já montei meu pendrive, botei house e tribo E um funk vida louca pra fazer dançar É sabadão de frevo, vou chegar com estilo Porta os gravão no doze, não deixa voltar Rato, aba pressa as dona e brazar Fina tão querendo, não dá pra negar Rato, aba pressa as dona e brazar Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar e virar Rato, aba pressa as dona e brazar Fina tão querendo, não dá pra negar Rato, aba pressa as dona e brazar Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar e virar Rato, aba pressa as dona e brazar As mina tão querendo, não dá pra negar Rato, aba pressa as dona e brazar Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar e virar Rato, aba pressa as dona e brazar 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 Rato, aba pressa as dona e brazar